O ministro Ramos, por favor, vamos prestar atenção. Essa reunião é por solicitação vinda ao presidente da República, porque nós iríamos apresentar isso à imprensa, que não foi apresentado, começaram uma série de especulações sobre esse plano de retomar. Então, eu solicitei ao presidente uma reunião com os ministros, porque o plano não vai ter refeito se todos os senhores não nos ajudarem, cada um na sua área. Na hora que nós precisarmos das pessoas para a coordenação do plano, o ministério que não colocar uma pessoa realmente que seja envolvida e tenha capacidade para poder coordenar e executar, esse ministério vai ficar mais fraco, e aí o plano todo fica muito à pena. É uma apresentação de dez minutos no máximo, mas é somente isso. Eu pediria também aos senhores que a finalidade não é reunião de ministros para nós discutirmos nada, é simplesmente para apresentá-los. como é que saiu essa década? Eu estava conversando com os versos ministros, com o Rogério Marinho, o Tarcísio, inclusive o nome do plano, eu roubei do plano do Tarcísio, pedi autorização a ele e roubei, é um plano mais para o brasileiro, e eu comecei a observar que tinha plano do Ministério do Envolvimento regional, que a economia tem plano, que a saúde tem plano, e não estava havendo na coordenação uma semergia. Então, esse foi o motivo dessa reunião aqui. Eu vou procurar, se tem bem breve um objetivo, por favor, passa primeiro. Muito bom. Passou tudo, acabou, acabou. Então vamos acabar. Você deve ficar errado, cara. Passa primeiro, muito bom. Os senhores podem observar o seguinte, eu comecei com o presidente, o problema, nós estamos invertendo a questão de uma lógica de raciocínio. Nós temos um problema, nós temos esse problema, quais são as consequências negativas desse problema? Todo mundo sabia, sanitárias e econômicas, ninguém tem dúvida, com reflexo em todos os ministérios. Mas o foco não é na solução do problema, o foco hoje, de uma maneira geral, é quem é ocupado. E nós queremos recolocar, vamos dizer assim, readequar isso aí para como o governo deve reagir a esse problema para achar uma solução para as duas consequências negativas que ocorrem. Próximo. Então, é um programa, o programa se chama ProBrasil, tá? Volto, dou o crédito ao... O azar do Tassílio foi ele ter conversado comigo. Eu gostei, odeio. ProBrasil é um programa para integrar, aprimorar ações estratégicas. Os senhores vão ver que o foco, ele não é de governo, ele é de Estado. Eu estou tentando fazer uma projeção dos 10 anos, tá? Eu estou tentando, não. Nós vamos ter que fazer isso, né? Para a retomada do crescimento socioeconômico em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus. Tá? Pode passar. As dimensões do programa são essas aí, tá? Ele pega um modelo de governança, ele traz, ele busca a melhoria da produtividade, investimentos estruturantes e ações estratégicas do setor público. Vai. O programa se divide em duas etapas, ou duas partes. O ProBrasil, é... Deixa eu escrever aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar em ordem e o ProBrasil Progresso, tá? O ProBrasil Ordem, que você não imprimiu para mim, e que eu agradeço... Ah, não, eu estou na página errada. Ele pega um arcabouço normativo, ele trata... Essas são as medidas estruturantes dele. Vai ter que ter um arcabouço normativo, investimentos privados, segurança jurídica, e produtividade, melhoria no ambiente de negócios e mitigação dos impactos socioeconômicos. Na parte de investimento, ele foca em obras públicas, parcerias do setor privado. Esse programa também, ele tem um foco na redução das desigualdades regionais, tá? Tem um foco na redução das desigualdades regionais. O Cid, tá com Deus, é rato aí, ó. E... Só um segundo, por favor. Os investimentos... Pode passar por você. Qual é a abrangência do programa? Os senhores podem observar que ele tem uma parte de infraestrutura, ele tem ações viabilizadoras e tem ações de apoio na lateral. Como é que é o nome mesmo, Rafa? Facilitadoras. Então, observa. Na infraestrutura, com foco particularmente nessas ondas que estão paralisadas, esses investimentos que nós estamos perdendo, que estão paralisados. Ele pega infraestrutura de transporte, logística, desenvolvimento regional e cidades, pega energia, mineração, telecomunicações. No desenvolvimento produtivo, ele foca na indústria, agronegócio, serviços e turismo. Nas laterais, os senhores têm a parte de cidadania, capacitação, saúde, defesa, inteligência e segurança. Tem também cadeias digitais, indústria criativa e ciência. E nas viabilizadoras, que são transversais em toda a parte do programa, nós temos finanças e tributação, legislação e controle, meio ambiente e a parte institucional e internacional. Qual é a nossa, nosso, por favor, o nosso time frame, que nós estamos pensando aí? A estruturação do programa, eu preciso que os senhores, nós vamos fazer uma reunião, como os senhores podem ver. É a primeira reunião do grupo de trabalho, com todos os ministérios envolvidos. Na sexta-feira, agora, os senhores vão receber o horário. E aí nós teremos, de maio a julho, a estruturação do programa. De agosto a setembro, o detalhamento do projeto. A partir de outubro, implantação em larga escala, tendo um foco prioritário naquelas ações que têm uma resposta mais imediata. Porque o brasileiro é o seguinte, na hora que nós lançarmos o programa, eles vão começar a cobrar resultado. Então, eu tenho que ter alguma resposta para o público. E a efetividade dos processos e monitoramento, na realidade, não está no final. Ele está durante todo o processo. Passa mais um, sim. Ah, não, não, volta. Volta lá. O horizonte do programa, se os senhores observarem, nós estamos pensando num horizonte, né, até 2000, de 2020, na verdade, até 2030. Mas uma primeira fase dele, ele é faseado, até o final desse primeiro governo, mas com um planejamento que prossiga nisso aí. Esse é o foco do que o trabalho dos grupos vão ter que apresentar. Ok? Pode passar a última, por favor. É sem sombrio. Certo? Só um reaute para os senhores. Então, na sexta-feira, eu solicitaria que os senhores, quando enviassem as pessoas para os representantes, esses representantes já viessem com uma noção dos programas ou do que os senhores pretendem dentro dos ministérios de vocês. Uma primeira ideia, e nós vamos partir disso para elaborar isso aí. O trabalho não será feito aqui. Aqui é somente uma coordenação. cada ministério vai fazer e nós vamos condenar. coisa que a gente vai fazer. Então, por dar a palavra para o Guedes, pelo respeito aos demais, acho que o ministro mais importante nessa missão. Eu queria fazer a primeira observação, não se chame de plano macho, que revela um despertado enorme. Não, não, mas aqui foi só aqui. Então, quando você falou em plano macho, que o Brasil é um nome espetacular, 10 mil. Plano macho é um desastre. Então, o que revela desse preparo nosso plano macho, por exemplo, os Estados Unidos podem fazer um plano macho, como nos vai ajudar. A China deveria financiar um plano macho para ajudar todo mundo a ser atingido. Então, a primeira vez na equação, a gente tem que tomar muito cuidado sobre o plano pró-Razil. Não se fala com o plano macho, que é um desastre. Vai revelar a falta de compreensão das coisas. A segunda coisa é o seguinte, é super bem-vindo essa iniciativa, para nos integrarmos todos. Agora, não vamos iludir. A reformada do crescimento vem pelos investimentos privados, pelo turismo, pela abertura da economia, pelas reformas. Nós já estávamos crescendo. Voltar numa agenda de 30 anos atrás, que é investimentos públicos, financiados pelo governo, isso foi o que a Dilma fez 30 anos. Então, está cheio de gente pensando nessa questão agora, e botando coisa na cabeça do mundo aqui dentro. São governadores querendo fazer a festa, são, às vezes, ministros querendo aparecer, tem de tudo. Todo mundo vem aqui, vamos perceber, agora tem que perceber, tem que ter resposta negada, o governo vai gastar. O governo quebrou. O governo quebrou. em todos os rios, prefeitura, governador e governo federal. O que nós conseguimos fazer? Nós sinalizamos o contrário. Nós desalavancamos o Banco Público, reduzindo o endividamento, baixando os lucros, e o Brasil ia começar a voar. Então, se a gente lançar agora um plano, todo o discurso é conhecido. Acabar com as desigualdades regionais, na língua, claro, está lá, se a gente vai fazer dele. É bonito isso. Com isso é do que o Lula, o que a Dilma estão fazendo há 30 anos. Se a gente quiser acabar igual a Dilma, a gente segue esse caminho. Então, eu acho o discurso longo, mas nós temos que tomar cuidado e reequilibrar as coisas. Não pode o ministro, para querer ter um papel perconderante esse ano, destruir a candidatura do presidente, que vai ser reeleito se nós seguimos o plano das reformas e os movimentos originais. Então, eu tenho que dar esse recado, não há vontade de discursão, nós vamos ajudar tudo, mas nós não podemos iludir. O caminho desenvolvimentista foi seguido. O Brasil quebrou por isso. O Brasil estagnou. A economia foi corrompida, a política foi corrompida. A economia estagnou através do excesso de gastos públicos. Então, achar agora que você pode se levantar, temos suspensão, como é que o governo quebrar não vai investir, vai fazer grandes investimentos públicos. Tassil sabe disso, conversando sempre. Tassil sabe o seguinte, quanto é que você consegue, Tassil, passar de 5 bilhões para 15, para 20, para 30? A gente pegou por 6. Quanto é que você consegue de investimento em concessões? 250. Está certo? Então, tem 100 bilhões que vinham para saneamento. Tinha 100 bilhões que viriam, as 17 maiores petroleiros do mundo viriam para a nossa seção anerosa. 100 milhões de seção anerólica, 100 milhões de mineração, 100 milhões de saneamento, 230 milhões de concessões, 500 bilhões. Cada dia de venda que vão fazer isso. Não tem, não tem quem está sonhando, é sonhador. A gente aceita. Politicamente, a gente aceita. Vamos fazer todo o discurso nesse lugar, vamos gastar mais, precisamos eleger o presidente, mas o presidente tem que pensar daqui a 3 anos. Não é daqui a 1 ano, não. Tem muita gente pensando na eleição desse ano. É só observação por aí. Eu estou falando de investimento do que faz. A ideia aqui, ninguém falou investimento público, inclusive nós falamos ali investimento, falamos inclusive investimento privado. O que tem que acontecer é o seguinte, eu estou vendo um plano de contingente, nós temos que centralizar a imprensa, a economia, exatamente, o que é que pode, o que não pode. Fundamental a imprensa. Até a presença da imprensa que está saindo, que são na imprensa assim, plano marcha e a economia está fora. Quer dizer, alguém foi para a imprensa e falou, vem o plano marcha e a economia está fora. Quer dizer, enfraquecer o nosso discurso num momento desse é uma tolice, é um apetado contra nós mesmos. A questão da imprensa, eu acho que eu resolvi hoje na frente do falar em 20 segundos. Eu não vou falar com vocês e vocês vão deturpar, vocês inventam que potencializam. Tem que ser o papel de cada um, não pode não sair daqui no cantinho, ah, foi mais ou menos, não pode falar lá, tem que ignorar essas estradas 100%. A gente não vai para frente, tem que estar sendo pautado para essas pulhas, o tempo todo jogando um contra o outro. É tristeza, contra o outro. O rapaz não é pedreiro do gira, joga para cá contra o outro. O tempo todo. Então, se a gente puder falar zero, não presta, é a saída. Bom, eu vou ser muito rápido aqui, General. Primeiro, parabéns. É fundamental esse processo de coordenação e de centro de governo. Nós precisamos ter isso cada vez mais aprofundado e com melhor qualidade. segundo, eu quero, não precisa, mas eu quero me somar a essa visão do ministro Paulo Guedes, porque vamos lá, nós recebemos um governo com 36 mil obras paradas. Oriundas da onde? Do Pátio. Só para lá. o Abraão tem não sei quantas mil creches, 3 mil creches paradas que somam nessas 36. Então, o que que nós trouxemos no Brasil e como é que nós começamos o ano? Eu vou lembrar, Presidente, o senhor sempre disse, é muito triste ver um brasileiro chegar no exterior e ser exibido com o manto da desconfiança. Pois nós passamos, Paulo Guedes, o ano todo, Tarcísio, Tereza, Pento, o nosso ministro Marcos Pontes e outros, andando pelo mundo e fazendo o quê? Vendendo o Brasil. Terminamos o ano, lembra do número, 482 bilhões de investimentos para os próximos 20 anos. Uma boa parte, mineração, petróleo, e por aí vai. Recebemos 90 bilhões de bolos de autórdoba. Nós temos 10 bilhões de dólares do governo na Arábia Saudita que precisa definir onde vai votar. Mas o príncipe autorizou. São 50 bilhões de reais a dinheiro de outros. Então, eu tenho convicção de que nós temos que continuar fazendo o que a gente vinha fazendo. Ou seja, aprofundando a participação da sociedade. Nós temos uma coisa emblemática de que a lei da liberdade econômica é a primeira vez na história do Brasil. Desde o Brasil a Brasil, o cidadão diante do Estado tem razão até que o Estado de forma ao contrário. Foi isso que fez os americanos que há 200 anos atrasar muito mais fogos do que nós ser muito mais ricos do que nós. Então, o aprofundamento são sim das reformas. É sim ousar e ter uma reforma tributária que baixa o imposto no Brasil reduz a carga da tributária tornando séria. A gente nunca discutiu isso até nós. Mas isso tem que caminhar para isso. Por quê? Porque aí nós damos folha para a iniciativa privada para que ela faça o que tem a fazer e nós vamos ser mediadores desse processo. Apenas. E, sinceramente, eu acho que todo o nosso esforço nos próximos dias tem que ser como é que nós mantemos a nossa linha porque nós terminamos o ano, ministro Ernesto, ministro Tarcísio. O senhor foi recebido na Associação da Federação das Indústrias Alemãs com um slide que mostrava a 163 os caminhões atolados e a 163 pavimentados. E o presidente que coordenava aquele momento estava lá lhe aguardando voltando da Rússia disse ao senhor o que vocês brasileiros fizeram que nós não prelegitáveis que vocês recuperaram a confiança que estão fazendo tantas informações. Então, presidente, só para concluir 100% dessa linha mas que a gente não perca o foco original porque por onde a gente estava caminhando nós recuperamos a confiança esterna e esterna. Fomos acometidos de algo muito grave que é uma doença e que foi levada ao paroxismo da histeria porque serve a interesse de muitos os mais variados eu não vou aqui detalhar. Mas, sinceramente temos que rapidamente voltar ao que nós estávamos fazendo o que nós estávamos fazendo. E a prova disso é que todo mundo voltou ao Brasil com o investimento. Bom, eu vou partir do princípio que todos que estão aqui são bem intencionados e querem bem planilhas. Mas, não há tempo de teoria da população e ninguém quer só lavar os alicerces que a lei não liga nem apalar a administração do presidente Bolsonaro. E quero lembrar a todos que não existem verdades absolutas. Por favor, por favor, não vamos refletir. O que está acontecendo hoje no mundo não tem parâmetro nos últimos 100 anos. O que está acontecendo hoje no mundo vai permitir, de acordo com a FMI, que foi a previsão de uma semana atrás, e uma emissão de quase 3% do PIB mundial, no caso do Brasil mais de 5%. Em situações extraordinárias, remédios extraordinários de forma circunstancial. Isso significa que nós temos a necessidade de encontrarmos uma política permanente. do ministro Braga Neto na sua apresentação. Ele está merecendo inclusive um limite temporal e deixo claro que o apelido do Estado. O que eu peço é que nós tenhamos aqui as mentes abertas e que os dogmas, quais peças que sejam eles, que sejam colocados de lado no final. Porque os governos inúdos, certamente, têm a capacidade de entender o que nós passamos. Eu tenho o risco de extremamente liberais preparando um programa de reconstrução, levando em consideração a necessidade do Estado nacional, passa a ter um papel diferente como tomador de risco nesse momento em que há uma queda bruta da limpeza. O ministro Oric fala que a propriedade da área saudita nos 10 bilhões de dólares. É bom lembrar que o ministro Bento está se pagando para se retirar petróleo do mundo. Os países vão utilizar suas respectivas liquidez para resolver os seus problemas de infraestrutura e de retomada das suas economias. Nós temos que ter segurança jurídica do mundo. Respeito ao contrato do governo. Capacidade de alavancar recursos privados com a inversão de recursos públicos, sim. É bom lembrar que eu tenho ouvido falar, não sei se é verdade, mas depois vai colocar na conta do mapa, que a gente pode chegar a 600 bilhões de reais nesse ano de ajuda a empresas e a pessoas físicas. Recurso do governo federal, fruto de endividamento do governo, desse governo, que vai terminar o ano com déficits 4, 5, 6 vezes maiores do que estava precificado dentro do ano. Caiu um meteoro sobre as nossas cabeças. Então, por favor, nós não podemos começar a discussão com verdades absolutas e com dúvidas estabelecidas ao longo de 100 anos em função de uma catástrofe que se abateu sobre o mundo que o governo todo mundo está se traduzindo sobre o assunto entendendo o que muda o papel de Estado. Senhor presidente, é bom lembrar que quando houve a unificação da Alemanha, acho que esse é um fato histórico e refletado, o Estado alemão entendeu e fez um pacto de que haveria necessidade de investir em capital humano e infraestrutura alemã oriental para diminuir as igualdades regionais. E esse é um pacto do Brasil. Essa pode ser uma catástrofe que vai nos afundar ou pode ser uma onda para a gente surfar, uma larvança para recuperar o país. Todos os países do mundo estão submetidos ao mesmo processo. Vai depender da nossa capacidade de termos uma opção clara de forma como sair desse problema. Se vamos gastar 600 bilhões de reais para resolver uma situação que é emergencial e todos reconhecemos que é necessário e darmos segurança à população no caso alimentar para evitarmos um caos, para diminuirmos a mortandade das empresas, isso. Está correto, essa é a boa direção. Por que não? 5, 6, 7% desse preço em total, 10% desse preço em total que não é o limite do futuro. Por que não termos a capacidade de alavancarmos o emprego no momento em que a retomada todos os economistas que repassam vai ser muito lenta? bom, eu só estou falando isso, para que nós possamos ter essa discussão sem dogmas, sem verdades absolutas, sem a preocupação de que as coisas continuam como eram antes. Não são como eram antes. Aqui, no mundo inteiro. Para isso, eu vou ficar. Eu tenho as inteligências das coisas, mas que não tem informações. A BIM tem esses problemas. Tem algumas informações. Só não tem mais porque está faltando realmente. Temos problemas sobre o aparelhamento, etc. A gente não pode ver essa informação. Qualquer que nunca ficou atrás da porta ou do que sua filha está comentando. Tem que ver para depois que é ligar a vida. e quando o moleque encheu os conos de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. A informação é assim. Eu estava vendo, estudando aqui como é que o serviço chinês, que é que trabalha nos Estados Unidos. Qual a preocupação nossa aqui? É simples, não é mais? Ah, não quer falar publicamente. Deu falar como? Está todo mundo vendo o que está acontecendo? tudo bem. Você tira do cão, porra, não tira. É uma realidade. Não adianta esconder mais, tapar o sol com a peneira. Tem, não é, vai em alguns ministérios e a gente deve espantar aqui dentro. Então, não quebra zero, precisamos dele para vender sim, isso precisa de nós, que se não precisasse, não estaria com a própria soja da gente, não. Precisa. E é um negócio, pô. E devemos aliar com quem tem alguma afinidade conosco, para a gente poder fazer valer a nossa vontade naquele momento. Não adianta se esconder aqui, depois tem um problema, delívia para o tio, o tio, você fala, pô, você me ignorou até hoje? Você só não me chamou de imperialista, igual a esquerdária, igual a FHC falava no passado. No resto, agora não dá mais. Então, essa é a preocupação que temos que ter, a questão estratégica que não estamos tendo. e me desculpe, o serviço de informação é nosso, todos, é uma vergonha, uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E com sinal, pô. Não é ameaça, não é uma estapolação da minha parte, é uma verdade. Como eu falei, né, Deus me disserá para os senhores, o poder de ver, mudou agora, tem que mudar. E o que eu quero é realmente governar o Brasil. Na questão de todos aqui, como disse o Marinho, o Belu aqui é o mesmo barco. Se alguém cavar o porão aqui, vai tomar um saco aqui, vai tomar um refogado. Então, é isso que a gente precisa. É pensar além do que tem que fazer internamente aqui. Quando eu expulgime em metros, eu conversei com o Paulo Guedes. Desculpa o linguagem, é uma putaria, putaria em metros. Tocar tacógrafo, tocar taxímetro, botar chique na mão e botar um mochila, putaria, igualzinho, tomar três bíblos. Está muito bem agora, vai para esse fio morrado. Ah, botou um coronel. Ele é formado pelo IME. Eu ia botar um coronel, você vai ter uma formação. E assim, nós devemos agir. O que está discutindo agora, e foi, está lá, vincular da cultura. Eu fiz a cagada em escolher, em não escolher uma pessoa que tivesse também outro perfil. Uma excelente pessoa que está lá, mas tinha que ter outro perfil também. E foi para qualquer água no Brasil. Compara a do Luciano Raim. Encontra lá um cocô petrificado de índio, para a obra. Para a obra. O que tem que fazer? Alguém no IME que resolve o assunto. E assim, nós temos que proceder. E assim, cada hora, como falei da Tereza Cristina, que mudou a questão normativa, revocou a questão normativa, ajudou 400 mil pessoas no Vale do Ribeiro. Parabéns. Assim são outras decisões. A questão de armamento. As questões de... Por quê? Espera aí. Me desajuste, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando ou mulher que está em praça pública e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esclachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo e vão ficar quietos até quando? Isso que é um milhão do nosso povo. Por que isso? Está crescendo. O pessoal fica apontando para mim. Votei em você. Preciso fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões. Para você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando com a reeleição. Eu quero mais que alguém seja eleito se eu vier candidato, tá? Eu quero ter paz no Brasil. Mais nada. Porque se for na esquerda, eu, uma porrada de vocês aqui, tem que sair do Brasil. Porque vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia. Oito anos por homofobia. Ele inventa o racismo que eu inventaram agora para o Van Trauby. Desculpa, desculpa, os homofobos. Puta que é o pariu. O Van Trauby vai ter que falar uma merda do mundo, mas racista. Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com o qual de vez. Se for, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos submissos ao povo. Nós queremos realmente, é como disse, se não me engano, o Magratate, né? o Reino, não sei, para ser que ter conduzido a pôr brasileira. Ponto final. Onde o povo está, vamos estar juntos. Eu não convidei ninguém para ir para a frente do padrão, com forte a parte. Ninguém, zero. Estava na casa do meu filho, fiquei sabendo, vou para lá. A empresa está falando agora que os seguidores, ministros militares, não aceitaram o meu convite. O dia que ou eu convido o ministro para o Churrasco em casa, eu pago a missão. Eu pago a missão. A missão falou absurda, o ministro falou tchau, estou fora. Está certo? Ou vai e fica puto, mas vai, puto. E jamais eu vou pagar uma missão escrota para quem quer que seja. Nem com o Marteiro fazer esse recruto, nem com o Marteiro. Quem tirar o nosso convívio aqui, que é muito bom, é partir para essa linha. Não estamos em desespero, nós estamos bem. Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada. O Senado está zero. Temos problema pela frente. Vamos tentar solucionar. Eu tenho conversado com vários ministros. E vamos solucionar. Porque o destino do Brasil está na mão desse grupo privilegiado que está aqui. E eu não seria nada sem vocês. Vocês não seriam ministros sem eu. Duvido. Dificilmente eu tenha sido ministro tivesse uma data aqui. Eu duvido. Podia acertar por alguns dias, né? Depois veio a sacanagem que ia ser. Um momento indiferente do que foi os dois anos anteriores do PT. e ia pedir para sair. Então, um apelo para vocês. Todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil, com a questão política. Criticar o ato de uma pessoa ou outra não é criticar o Congresso ou de criticar o Supremo Tribunal Federal. Quem não ficou revoltado? E o Moro ficou revoltado com a liberdade desse pessoal. Por causa de vírus, por todos os estupradores para fora. Imagine ter estuprado uma filha rosa com um filho da puta nesse posto de liberdade. Agora temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que tinha sido estuprado, e um vagabundo foi posto na rua. Pode dizer não, foda-se quem seja. Tem que jogar pesado em cima disso. Não é um zapato, pessoal. É uma realidade. E o nosso barco está indo mas não sabemos ainda no momento dado o último caso, o vírus, para onde é o nosso barco. Pode estar indo em direção a esse veto. A gente vai para o fundo. Então vamos se negar, vamos se preocupar. Quem de direito se manifesta com altidez, com palavras polidas, mas que eu lá com uma posição porque não pode tudo, tudo veio para a minha retaguarda. Tudo. E vocês têm que apoiar junto comigo. logicamente, quando tiver motivo para parar ou motivo para bater. não, eu já caí. o ministro Moro, o ministro Moro, o ministro Moro, o contesano, o Nelson e o Paulo Guedes. Eu pediria só os senhores que fossem para eles. Você também. O Paulo Guedes quer ir na política e quer comprar os raios, o racismo. Depois do... o ministro Moro, o Paulo Guedes. Segurança Pública e a Controlação Pública foram dois temas centrais nas últimas eleições e são dois temas que, embora, claro, que o plano já ficar sujeito ao detalhamento necessário, mas acho que é importante ter uma referência inicial para não parecer que nós estamos descurando desses aspectos específicos. Nós não entramos em detalhes porque isso aqui, o senhor viu que todos os ministérios praticam de esta maneira e sair para mim viria no detalhamento do ministério. Mas eu acho que o político é dificuldade. Não, sim, sim. Entendo eficaz no detalhamento, mas acho que uma referência seria interessante. Tem que apontar também que foi uma vitória do governo, do presidente, no ano passado alguma queda expressiva desses principais indicadores criminais. Isso, embora seja mais vinculado com a questão da vida e segurança das pessoas, também é um fator importante para o investimento econômico, para melhorar a vida econômica. E o controle da corrupção também é pressuposto. Então, faria exclusivamente essa sugestão específica. Muito obrigado. Já está contado. O ministro, não tem muitas não? O ministro, primeiro, a gente fala que a gente não fala que a gente não está contudo para a gente começar a falar a gente começar a falar do dia seguinte. O próprio ministro Guedes, nas discussões que temos tido nos últimos semanas, tem nos orientado bem 10, que foca na reconstrução, que foca no dia seguinte, porque a crise de saúde vai demorar um mês e a reconstrução muito mais meses do que isso. Então, é muito insoportuno a gente já começar a discutir isso. Segundo, aqui eu subscrevo as palavras do ministro Salles, o que a gente tem observado nos projetos e concessões, etc., uma parte crítica a essa legislação para o funcionamento da máquina pública. É um momento muito oportuno para a gente aproveitar isso e isso faz uma baita diferença no preço de um projeto, na velocidade, faz muita diferença. Então, eu subscrevo aqui as palavras do ministro Salles. E, por último, ministro, quando eu assumi o banco em julho, o banco estava montado como uma fábrica de empréstimo. O banco, durante 15 anos, foi uma fábrica de empréstimo. De julho até hoje, a gente fez uma restituração completa no banco, montando o que eu acredito hoje ser já o maior banco de investimento do Brasil em pessoas e em banco de investimento de serviços focado em planejamentos econômicos setoriais e estruturação de projetos. O banco já está atuando dessa forma, temos um vasto conhecimento setorial, um vasto conhecimento de planejamento e já está rodando a contendo e esse BNDES de hoje se parece muito mais com o BNDES de 20 anos atrás. O BNDES planejava e estruturava esses projetos no Brasil. Então, eu queria colocar aqui a sua disposição que nos usa, estamos a serviço, então, o que o senhor achar adequado e razoável, tanto no fornecimento de informações, mas como também nesse planejamento na coordenação, temos já um modo diferente de uma estrutura que é plug and play. Se o senhor quiser usar, já está pronto para rodar para esse tipo de mapeamento e circulação de projetos. Então, por favor, se você for, tenha vontade de nos usar integralmente aqui na coordenação desse projeto, caso o senhor entenda a lei de falar. Leandro, Leandro, Leandro. Estou chegando aqui, então, é importante que eu coloque para você como é que a gente vai trabalhar. A ação é fundamental, porque enquanto a gente não mostrar para a sociedade que a gente tem o controle da doença, da saída dela, qualquer tentativa econômica vai ser ruim, porque o medo vai impedir que você trate a economia como uma prioridade. Então, controlar a doença hoje é fundamental. Controlar a doença não significa que a gente vai curar a doença em uma semana, mas que a gente não é um barco aderível e que a gente tem uma estratégia para trabalhar essa doença. Então, são três coisas que a gente vai trabalhar. Primeiro, informação, para entender o que é a doença, qual é a evolução dela, como é que está a infraestrutura para cuidar da doença, porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje, se a gente olhar o Brasil hoje, ele é um dos melhores países inúmero em relação à mortalidade. O que assusta é você ver que o hospital não consegue atender, a gente, o frigorífico, a gente está abrindo cobre em algum lugar para enterrar e isso traz medo. E o medo impede que qualquer outra atividade tenha sucesso. Enquanto isso não for sanado, o restante vai ter muito pouca chance de ser comprado pela sociedade. a segunda coisa é estruturar a operação de cuidado. Então a gente vai investir em logística, vai investir na parte de compra e tentar melhorar o processo. Por quê? Porque se eu tiver os hospitais funcionando, eu vou ter os pacientes tratados, eu não tenho a sensação da crise, o medo melhora e o restante pode entrar. E a terceira coisa é a gente deixar claro o programa de saída, do isolamento, do distanciamento. Não é que vai sair amanhã, mas a gente tem que ter um planejamento. Porque aí a gente realmente mostra que a situação está na nossa mão. Pode ser que demore um pouco, mas a gente está controlando esse processo porque eles estão passando um barco para a deriva. Então basicamente eu queria falar para vocês, dessa é a forma como a gente vai tratar e quando a gente vai estar interagindo com todos os ministérios que forem necessários para que isso aconteça da forma mais rápida possível. Basicamente é isso, é um prazer para quem você. quando eu liguei para o diretor-geral da Polícia Rodoviária e chegou meu conhecimento com uma nota que era dele sobre o passamento de um patrulheiro e ele enfatizou que era por 2019. Eu liguei para ele, por favor, o que mais? Ele era o mesa, era isso, ele tinha comorbidades, mas ali na nota dele só saiu o Codílio Zanotto. Então vamos alertar aquele direito para o Espírito do Ministério que pode botar o Codílio Zanotto para a Corte também, sem prós, não botou de coisa, não me pensa o negócio, não botou de coisa lá. Está exatamente o que não levou o meio da operação. E que você olha, morreu o sargento do exército, por exemplo, a princípio é um cara que está meio de saúde, né? Um policial federal, né? Você não avisou. E isso, né, não pode acontecer. Ó, a gente pede esse cuidado para os colegas, né? A quem tem o respeito do Ministério que tem alguém carregado disso, né? Então vai se devido o cuidado para não levar mais medo ainda para a operação. Você perguntou o que a gente perguntou quando tem que levaria para mostrar o plano. Eu acredito que... Não, não, nós já conversamos hoje, né, você quer, não, nós já conversamos hoje sobre isso. O copo está bom. O copo está montando o jogo para sair, né? Eu não posso descer. A gente está trazendo um recurso para poder acelerar esse processo, porque na verdade a gente está correndo o maior tempo. Enquanto a gente não conseguir controlar a percepção que a gente hoje tem condição de cuidar das pessoas, vai ser difícil. E o problema da doença é que você pega um sistema, se você falar em eficiência, os hospitais têm que ser psiquiáticos. Então, quando você fala em eficiência, você vai quase no limite do que dá. Você não tem só, você não tem gordura. Quando você pega uma doença que chega, que é muita gente ao mesmo tempo, você não consegue ter agilidade para preparar o sistema para cuidar dela. E a gente tem um problema emocional que a gente tem que tomar cuidado com os filhos. Quando você tem os hospitais com pouca... Você tem muita gente falando de covid, mas os hospitais estão diminuindo muito o atendimento. O que significa que eles vão ter problema financeiro. Se isso prorroga, esses hospitais vão ter cada vez mais dificuldade, se eu poder ter um hospital mais sucateado e o hospital fechado. O que está acontecendo hoje? Vou botar em números hoje. A gente tem 4 milhões de pessoas hoje para a covid. O Brasil hoje tem 212 milhões de pessoas. Tem 208 milhões que estão não contando a atenção necessária. Você tem câncer, carbo vascular, isso tudo está represado, a demanda é reprimida. Quando você controlar a covid, o não-covid vai chegar com tudo. Você pode pegar uma situação sucateada. aí vai transferir o problema de primeiro, que vai ser o medo da covid e o medo da não-covid. Então a gente tem que estar preparado para isso tudo. Então não é só trabalhar o curtíssimo prazo, ele tem que preparar porque essa situação não vai falar e você vai enxergar também. Isso tudo a gente está fazendo, só para vocês saberem que a gente está pensando nisso tudo, só para vocês saberem que está tudo trabalhando. Com o ministro passivo, eu pedi às senhores que fossem vir para isso. Não, já não tem o tempo. Eu tenho aqui. Só para louvar a iniciativa, acho que é importante essa coordenação da Casa Civil, tenho certeza que é o que a sociedade espera isso de nós. A boa notícia é que a gente vem conversando com os investidores, eles estão interessados no nosso programa de concessão, claro que a gente vai ter que ajustar alguma coisa nos projetos para, em função da percepção do nível de risco, a gente vai fazer isso calibrando taxas de retorno, monitorando melhor agora a questão da demanda, reestimando a demanda nos projetos, mas a gente tem certeza que os projetos vão sair. Qual o cuidado que a gente tem que ter? A gente fala em 250 bilhões de investimentos, só que a concessão funciona o seguinte, que a gente contratar agora vai gerar investimento em 2023, 2024, não é imediato. E a gente vai precisar de fazer alguma coisa imediata e aí tem que ter inteligência porque também não adianta. Diz o Paulo, pô, me dá lá 30 bilhões por ano, não vou gastar, eu não vou ter condição de fazer isso, porque nos períodos aulas que a gente executou mais, a gente consegue, a gente tem a capacidade operacional para executar reas, não marquinhas. E a gente já tem muito orçamento por aí. Então, no final das contas, a gente fazendo as contas e vendo o que nós está tendo de projeto pronto, o que é necessário, que a greve é valor imediato, é um princípio do Maranhão lá, quem leva a safra para o Porto de Itaqui que se acabou. Ali eu posso fazer uma intervenção imediata, no que a gente vai falar? Estou falando de pegar os oito que a gente tem e agregar mais três, mais quatro, que se não. É essa a conta. Eu acho que isso vai realmente necessário para gerar emprego, para dar a resposta que a sociedade está querendo e conjugando isso com investimento privado. As duas coisas têm que andar de novo. E aí nós vamos dar um bom retorno. A gente está vendo o esforço do BDS que está fazendo, a gente está fazendo trabalho magnífico, trazendo o banco, trazendo o privado, o sindicato de bancos para assumir uma responsabilidade que é deles também. O Banco Central injetou um monte de liquidez aí no sistema, o dinheiro não se for empossado e aí preservando o caixa para atuar nesse projeto de estrutura que vai ser fundamental. Então eu acho que é essa linha que nós precisamos ter. E tivemos aí dois caras saindo de história recente, pegaram a terra arrasada e entraram para a história, um foi o Brussel e o outro foi o Chávez. Terceiro é o Bolsonaro. Obrigado. São só cinco pontos muito rápidos. Primeiro, presidente, o maior programa da história do mundo de inclusão social, digital, que nós estamos fazendo nesse governo, pessoas que tomavam dinheiro a 25% ao mês, quer dizer, todos os ladrões lá, PT, PMDB, PSDB, aquela ladulagem toda, 25% ao mês, e ninguém se indigna, esse governo se indignou, o governo dos liberais, então, assim, acho que a gente está com um problema de narrativa, hoje a gente não é, por exemplo, o pessoal da Band queria dinheiro, o ponto é o seguinte, vai ou não vai dar dinheiro para ponderantes? Ah, não vai dar dinheiro para ponderantes? Passei meia hora, eu vou um porrado, mas repliquei, e falei, olha, vocês estão em casa? Eu tenho 30 mil funcionários na rua, não tem esse negócio, essa frescorada de home office, eu já visitei 15 mil, agências, e você em casa? Aí o pessoal fica um pouco mais calmo, quer dizer, eu posso ter 30 mil brasileiros nas agências lá, sabe quantas pessoas a caixa está pagando hoje? 7 milhões de pessoas, e todo mundo está home office, que porcaria é essa? Desculpa o meu ponto, por exemplo, quando o senhor falou, eu vou me emocionar, o Luiz Lima, que nadou com meu pai, foi atleta olímpico, teve a esposa e a filha de 14 anos presa, no camburão, porra é essa? Desculpa, que porra é essa? O cara vai pro camburão com a filha, se fosse eu, ia pegar mais 15 anos e ele ia dar uma, eu ia morrer, se a minha filha fosse no camburão, eu ia matar o homem, e isso, estava nadando, era uma atleta olímpica, você tira a pessoa, e só estava nadando com 14 anos, eu tenho uma filha Maria de 14 anos, se a minha filha fosse pro camburão, ou eu matava o homem, isso. E a esposa do Luiz Lima nem usou o fato de ser esposa de um deputado federal. Mas assim, aquele governador roubando pra tirar, pra cá tudo quanto é lado, então o governador rouba, aí ele sai tremendo todo mundo e fica tudo isso por isso mesmo, aí a gente faz o maior programa da história da humanidade, de inclusão de pessoas, que a gente recebeu 25% atualmente cobrar PSDB, PP, PPDB, aquele mundo todo. Na hora de privatizar, todo mundo, pô, com 200 milhões, mais 300 milhões, pô, tem vice-presidente da Caixa que eu expulsei dos 120, 105 eu tirei. E se o senhor precisar, obviamente, meu chefe do ministro Paulo Guedes, ele decide, não tem problema, inclusive, porque o que acontece, se roubar, eu vou ligar pro ministro Moro pra prender. Agora, se precisar de uma diretoria, não sei o que, desde que sejam honestos, o ministro Paulo Guedes, ele decide, etc. Mas, dos 120, os 30, 105. E na Caixa, não tem que ser honestidade, até onde eu saiba. Mas, assim, eu acho que a gente tá levando muita porrada, presidente. E, de novo, não tô dizendo de mim, aqui não, só leva porrada. Agora, tem limite. Desculpa, todo lugar que eu tô, as pessoas normalmente são educadas. Mas, a paciência chega no limite, obviamente, não dessa maneira, eu acho que tem um ponto. Nós estamos emprestando 154 bilhões de reais, mas só um ponto que eu acho importante, Narciso é super meu amigo, e ele é muito esperto. Qual que é o grande ponto que a gente tem que evitar? O cara que vai quebrar, já estava quebrado antes, fica a nossa colezinha. Então, assim, claramente tem que ajudar, eu concordo. Tanto que nós emprestamos 43 bilhões de reais no segmento imobiliário. Um milhão e meio de pessoas deixaram ser permitidas. Agora, não é pra todo mundo, não. Aquela empresa que já estava quebrada antes, por que a gente vai dar uma mesinha? Então, este ajuste fino é importante, os bancos têm que fazer. Por quê? Último ponto que eu falo. Já estou sendo processado também, vou falar em dois minutos da cadeia, por causa do auxílio emergencial. Sabe o que tem? Tem gente do PCU dizendo que a gente está ganhando muito, e tem gente dizendo que a gente está ganhando pouco. Ferrou. Ou seja, tem gente querendo me prender, porque está dizendo que a gente está ganhando muito. E tem gente querendo me prender, que são aqueles caras lá que estavam antes, tampouco. Vou acabar sendo preso, mas o que a gente não vai fazer? Deixar 30, 40, 50 milhões de pessoas passarem fundo. Então, é só o meu recado dizendo o seguinte, a Caixa é o ponto de todos os brasileiros. Poxa, a gente estava em 30 mil pessoas. Eu passo, digamos, 45 pessoas na Caixa que tiveram coronavírus. Dois, faleceram, um, na verdade, com 70 anos, que já estava aposentado, e outro. A pessoa, eu chorei mais do que a pessoa, a mãe. Uma pessoa em 30 mil que estão o dia inteiro. E eu já falei para minha esposa, se tiver qualquer coisa, eu vou tomar um litro de hidroclorexíquia pelas coisas todas. Então, assim, eu acho que a gente está, só o último ponto, numa questão de histeria coletiva. Quer dizer, eu posso ter 30 mil funcionários da Caixa pagando 7 milhões hoje, 2 milhões na sexta-feira segunda, ontem a gente abriu 800 agências, vão abrir no sábado, no domingo, duas horas antes. Então, o que a empresa quer? Que você pague e dane-se os funcionários da Caixa. Mas se morrer dois, Jornal Nacional, Presidente Bolsonaro e Presidente Pedro, e responsáveis por que abriram. A gente só vai dando porrada. Agora, realmente, o meu ponto é, é inaceitável, foi a primeira vez que aconteceu, eu conheço a Milena, Milena, o Mini, atleta olímpico. Quer dizer, um atleta olímpico, a esposa atleta olímpica, a filha está conduzindo junto ou não. Eu não sei se eles botaram lá atrás ou nem. E aí você solta o estuprador, então eu acho que realmente tem uma questão de novo. Ah, eu quero só reforçar uma coisa. O ministro, em um dia, resolveu um problema muito importante. Muito obrigado, ministro. O que aconteceu? Pois os barcos, os que ficam dentro da agência, não poderiam que a legislação entrar fora. O que aconteceu? O ministro, em cinco horas, resolveu o problema. Então, durante os próximos 90 dias, os atendentes da Caixa Econômica Federal, os guardas, vão poder ir para fora para ajudar a filha. Ou seja, tem uma filha, tem 250 agências e tem 500 pessoas na filha. E aí, com a ajuda do ministro Moro e da Polícia Federal, eles emitiram uma portaria. Então, só para finalizar, quero agradecer, ministro. O senhor registra aí, se até foi fácil de resolver, foi a Polícia Federal que resolveu. O ministro Ernesto, por favor, volta aqui. E o senhor, por exemplo, é isso. Obrigado, obrigado. Rapidamente, sobre o plano. A dimensão internacional, o plano, evidentemente, é fundamental, vai fazer o que é o plano. Eu queria mencionar o seguinte, eu acho fundamental que essa dimensão internacional não seja simplesmente uma adaptação nossa ao cenário internacional, mas que ela leve em conta a capacidade que o Brasil hoje tem de instruir o desenho de um novo cenário internacional. Eu estou cada vez mais convencido, o Brasil tem hoje as canções, tem a oportunidade de se sentar na mesa de 4, 5, 6 países que vão definir a nova ordem mundial. Um dia, na conversa do presidente com o primeiro ministro, o indiano disse que vai ser tão diferente o pós-coronavírus, o pré, quanto o pós-segura-guerra, o pré. Eu acho que é verdade. E assim como houve um conselho de segurança que definiu a nova ordem mundial, esse país depois da segunda guerra, vai haver uma espécie de novo conselho de segurança que nós temos dessa vez a oportunidade de entrar nele e acreditar na possibilidade do Brasil influenciar, ajudar a formatar o novo cenário. E esse cenário, acho que eu tenho que levar em conta o seguinte, estamos aí revendo os últimos 30 anos de globalização, vai haver uma nova globalização. O que aconteceu nesses 30 anos? Foi uma globalização cega para o tema dos valores, para o tema da democracia e da liberdade. Uma globalização que a gente está vendo agora, criou um modelo onde no centro da economia internacional está um país que não é democrático, que não respeita os direitos humanos, etc. Essa nova globalização, acho que não pode ser certa. Tem que ser uma globalização, tem que ser uma estrutura que leve em conta, claro, a diversão econômica, mas também essa dimensão da liberdade e do valor. E, da mesma maneira, acho que o plano, e apontando para isso, na nossa dimensão nacional, também não pode ser um plano de certo para essas dimensões daquilo que nos traz, que traz o projeto do presidente. E é não simplesmente a eficiência, a pujança, o crescimento econômico, mais a liberdade, combate à corrupção, a reinvenção do Brasil livre, o Brasil livre dessas mazelas com a extensão. Obrigado. Obrigado. E aí, quando a gente olha o que aconteceu e o que proporcionou para as pessoas cair, é interessante, porque teve um dia, 18 de agosto, saiu uma chique no jornal e todos os elementos apontavam que ia ter o teto de gastos. Naquele dia, o valor de juros começou a cair e foi quando, depois, o presidente do Concentral anterior começou a cair os juros. Ele caiu os juros até o fim de seis meses, estabilizou, teve a incerteza das eleições, com a incerteza do PT poder votar, a taxa piorou. Depois, curiosamente, quando o mercado interviu que ia ter a presidência, foi quando abriu o espaço para colocar os juros novamente. Então, a razão dos juros ter, queridos, 14,5, 15, 20, para o que dá hoje, foi o fato da sociedade e do mercado impedir que o governo ia ter disciplina em relação às contas públicas. Isso a gente não pode esquecer. Se me permite, João Pertão, você está dizendo aí que, não só a Selic, que tem uma taxa longa, nós devemos, basicamente, a PEC não ter a presa? Isso. Estou dizendo exatamente isso. E depois, também, a presidência. Então, dito isso, eu acho que é importante a gente passar essa mensagem. Um outro tema só, em relação ao plano, três pontos só que eu acho importantes. A gente tem feito reuniões dos banqueiros centrais de várias partes do mundo, quase todas as semanas. Eu acho que tem três pontos que são importantes. Primeiro, existe um consenso hoje, que o mundo privado está com muito medo de tomar risco. Então, o que não vai ter como ter uma saída rápida sem que o governo não entre, de alguma forma, no mundo livre? Porque o mundo privado está com medo de tomar risco. É o fator medo. É o fator que o doutor me ensinou, que eu acho que é muito importante. Se amanhã você demitiu todo mundo no estado de futebol, que eu sou o saco, todo mundo vai sair de casa e vai. Qual é o fator medo? E o fator medo é interessante, porque quanto mais informação você tem, mais medo você tem. Porque a mídia joga medo. Então, você tem hoje uma classe mais alta, tem mais medo, tem mais acesso à base, exatamente porque tem mais acesso à informação, e a informação é pesada. Então, o primeiro ponto é esse ponto de tomar risco. O segundo ponto, rápido, é um termo que eu acho que está muito crescendo também, está crescendo bastante, que é a análise, a visão de análise de atentos próximos. Quando você faz uma ajuda, quando o governo faz um gasto, geralmente acontece duas coisas. Ou você bota assunto perdido, ou seja, esse gasto não vale nada, e aí vai ter um reflexo na economia, na taxa de juros, ou as pessoas exageram, falam, esse gasto vai ser um multiplicador. Provavelmente, não é uma coisa nem outra. O que eu acho que falta de analisar o gasto no governo é o quanto desse gasto que eu recupero lá na frente, via preservar empregos, via manter uma empresa viva, que ia morrer. Então, eu acho que falta análise completa do gasto. O gasto nunca é fundo perdido. Também ele nunca é multiplicador. Ele é o mesmo caminho de uma coisa e outra. E o que eu acho que falta é a análise de eu vou gastar tanto, e esse gasto vai ter essa dificuldade. Por exemplo, existe uma percepção do mercado que o dinheiro para o governador e prefeito é dinheiro para o governo fora. Pode ser que seja mentira, mas existe essa percepção hoje. E tem vários vídeos rodando por aí, os senhores derem entrevistos e o dinheiro vai para a prefeitura e não vai parar, porque vai em meio da dívida, é difícil de controlar. Vai em um programa que você não vai ter como monitorar. Então, acho que é importante esse tema de fazer essa análise que é temporal e realmente escolher a eficiência do gasto. E, por último, o último ponto, conversando com o investidor, a gente tem feito isso, incluindo que nós fizemos uma conversa, dois bancos centrais, um investidor, incluindo de infraestrutura, e o problema principal que aparece em toda a conversa no Brasil, do investidor privado, é que, no passado, toda vez que o investidor privado entrou, teve muita sacanagem. O tema da governança é super importante. Então, eu estava conversando com o Marinho, a coisa mais importante desse projeto, na minha opinião, é garantir que a governança é boa. O investidor privado, tem certeza que ele vai estar junto com o governo, ou ele vai estar em grande parte tomando risco, às vezes o governo vai tomar um pouquinho, mas que é uma coisa que ele não precisa se preocupar na frente da governança. E o jeito de melhorar a governança é colocar agentes internacionais que fazem governança mundial. A gente conversou um pouco sobre isso. É só isso. Obrigado. Muito obrigado. Ministra, da Maris, por favor. Perdão. Marcelo, já falou. É, ministra, fica a mão. Ministra da Maris. É, muito obrigado. Parabéns pela ideia, mas eu preciso lembrar, e eu preciso fazer sempre isso para que a gente não perca o foco a questão de valores, ministra. Esse governo tem pilares dos valores. Não se pode construir nada neste governo sem a gente trazer valores. Nós estamos sabendo, e a gente está falando sempre todo, que nós não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. O mundo não será mais o mesmo, não aconselhamos mais o mesmo, e nós vamos ter que fazer uma revisão de políticas públicas. no mundo todo e no Brasil. Nós vamos ter que nos reivindicar, com certeza. Neste momento, o que nós estamos vendo aqui no nosso comitê? Nós estamos buscando dados e não estamos encontrando dados. Nós recebemos um governo que não tinha dados. Os dados que nós tínhamos eram faltos, mentirosos. Um Brasil de achismo, um Brasil de talvez, eu acho que é, talvez sim, talvez não. Políticas públicas construídas até agora nessa nação em cima de talvez. de achismo. Nós vamos sempre rever muita coisa. É um país plural. Pois a gente vai buscar os pontos tradicionais agora para a gente construir o entrandamento ao coronavírus, mas estudei com isso. Nós temos 1 milhão e 300 mil ucranianos no Brasil. Ninguém nunca falou de ucranianos. de ucranianos no Brasil.